E aí? Sim, a falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não Bebi a saudade um dia Quando eu olho a última toda a minha Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando o seu povo Pelo único pedido Aquele amor gostando Mas de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Pelo único pedido Aquele amor gostando Mas de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tá na clube Tá legal Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.